Ronaldo Serápicos, o governo pensa num imposto provisório para bancar a continuidade do auxílio emergencial, mas o P de provisório, para mudar para P de permanente, é uma canetada só, não é, Ronaldo? Se fosse só uma questão de siglas, estava fácil, mas a gente tem um histórico no Brasil, um histórico tributário, de que imposto provisório não existe. O único imposto que caiu na marra foi a CPMF, mas ela ficou durante tanto tempo vigorando, durante tanto tempo onerando folha de pagamento, produção, população em geral, que não dá para chamar de provisório. Ela foi um imposto que durou durante um determinado período, assim como o FII Social, outros impostos que vieram e acabaram desaparecendo. O Brasil tem essa mania de toda vez que cria um imposto, com a característica provisória, uns anos depois ele muda de nome e continua existindo. Você não vai lembrar na história do Brasil de nenhum imposto que realmente acabou. Inclusive, os governantes usam a responsabilidade fiscal como desculpa para isso. Depois que você cria a receita, você não consegue mais abrir mão dela. É muito absurdo, é muito difícil acontecer uma coisa dessa. O que você pode fazer é trocar recursos de determinadas áreas para aplicar onde há necessidade. Por exemplo, auxílio emergencial. Se o auxílio emergencial precisa de mais recursos, você tem que tirar de algum lugar, de preferência aquele que está beneficiando, quem não precisa do benefício. Se você precisar de mais arrecadação para devolver o dinheiro para o povo, você está, na verdade, fingindo que está ajudando o povo. Você tira o dinheiro do povo para devolver para ele, não tem lógica, não tem nenhum sentido isso. Então, eu sou absolutamente contra qualquer imposto provisório, porque no Brasil não existe imposto provisório. É só conversa mole, daqui a dois anos ele troca de nome, muda, vira outra coisa e continua sendo a mesma arrecadação anterior. Basta dizer que até hoje, até hoje, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, insiste num novo imposto para substituir a CPMF. Ele não está nem falando mais do auxílio emergencial. Ele está falando que o governo perdeu uma receita, é verdade, mas ele perdeu uma receita provisória, não é, o ministro? Não perdeu uma receita permanente. Você lembra, Pavão, se CPMF era a contribuição provisória sobre a movimentação financeira ou se era a contribuição permanente? Primeiro foi provisória, depois alterada em permanente e acabou ficando. Agora... Ela foi que foi... Foi que foi e acabou fundo, né? Agora, Paulo, eu vejo essa medida de criar um novo imposto como um belo exemplo de hipocrisia. Primeiro que o governo não tem planejamento nenhum. Segundo, quer realmente tirar dinheiro? Por que não apresenta uma PEC emergencial? Porque o STF decidiu há poucos meses que servidor público, político, todos eles, não podem ter redução de salário, nem de vantagens, nem de nada. Então, está todo mundo lá, entrincheirado, com suas vantagens, auxílios, isso auxílio e aquilo. Por que o governo, então, já que tem um apoio agora, uma base no Congresso sólida e majoritária, por que que não apresenta uma PEC emergencial autorizando uma redução linear de 15% nos salários acima, sei lá, vamos colocar um valor razoável, acima de 30 mil reais, vamos reduzir um pouco? Porque a gente está falando num Brasil, desse... dos três poderes, é um Brasil rico, farto, onde o salário beira 40, 50, tem desembargadores ganhando 200, 300 mil com o Congresso. Por que que não se pega uma PEC emergencial desses deuses do Olimpo, políticos, senadores, governadores e remete provisoriamente para o pagamento emergencial? Não resolveria? Resolveria. Mas por que que eles não querem? Porque esse imposto é para cobrir mais um rombo do governo, porque nós não vemos isso municipal, estadual e federal. Trocaram os prefeitos, trocaram os governadores, o presidente, Paulo, e o que que a gente vê? É só mais e mais cargos sendo criados. É, na verdade, os senadores e os deputados têm resistência a esse novo imposto, o país inteiro tem resistência a esse novo imposto, é difícil de emplacar. E existe esse descolamento entre o setor público e o setor privado que o Pavão relatou. Até agora, funcionário público não fez sacrifício nenhum, praticamente, no Brasil, enquanto os outros setores tiveram suspensão de salário, redução de salário, de fechamento de empresas. O setor público não fez um sacrifício equivalente a esse, aliás, não fez sacrifício nenhum até agora.